Moça Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Pronto ou novo? Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Pronto ou novo? Venha Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me tentar te convencer Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar DJ Louca Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Pronto ou novo? Venha Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me tentar te convencer Pra brincar 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 Pute Gibraltar Pronto Pronto